Podemos utilizar o SQL Server para identificar os conflitos de férias dos funcionários. Meu nome é Fábio Menezes e nesse vídeo nós iremos conhecer como comparar as datas para identificar esses conflitos, inclusive informando qual é a quantidade de dias em que dois funcionários estarão em férias ao mesmo tempo. Espero que gostem, não esqueçam de dar seu like e se inscrever no nosso canal para valorizar o conteúdo. É importante também tirar suas dúvidas utilizando os comentários. Essa interação também nos ajuda para que o YouTube apresente o nosso conteúdo para mais pessoas. Muito obrigado e vamos lá! Primeiramente nós iremos criar uma tabela de constantes. É dela que nós iremos obter os registros dos funcionários com a data início e fim de suas férias. Com a cláusula Values eu vou passar os parâmetros do nome do funcionário, separado por vírgula, a data inicial e a data fim das férias relacionadas a ele. Separamos um registro do outro com uma vírgula e para facilitar o meu processo eu vou colar os outros registros existentes. Para o funcionário Eduardo nós temos uma data inicial de suas férias logo após as férias do Fábio, tendo um conflito de oito dias entre eles. Da mesma forma que o registro do Rafael não existe nenhum conflito entre eles. E a data fim das férias da Vivian nós temos dois dias em conflito com o funcionário Andresa. Continuando, nós iremos definir tanto o nome da tabela quanto os nomes das colunas. E para os valores data que estão em formato de texto, nós iremos utilizar a função CAST para converter em um tipo de dado DATE TIME. Feito isso, nós iremos selecionar todas as colunas. Eu vou utilizar a função DATEDIF passando o parâmetro DATE com a data de início e a coluna de fim das férias para calcular a quantidade de dias existentes para as férias de cada funcionário. Executando esta consulta, nós temos o resultado final da minha tabela contendo o desejado. Na próxima etapa, e sabendo que nós adicionamos esta consulta dentro de uma expressão de tabela comum, eu vou selecionar todas as colunas e desta tabela com o cross-apply associado à mesma tabela datas, eu defino um segundo nome para a mesma e ao executar esta consulta, nós conseguimos obter as datas lado a lado, o valor de cada registro comparado com ele mesmo e os outros registros existentes. Iremos também adicionar esta consulta dentro da minha tabela de expressão comum. Executando o script selecionado, nós temos uma mensagem de erro informando que existe o mesmo nome de coluna para múltiplas colunas da consulta. Para resolvermos este problema, nós iremos adicionar logo após o nome da tabela do CTE, os nomes das colunas. Feito isso, nós iremos executar novamente. Agora nós temos o resultado como esperado. Com o novo SELECT associado à tabela comparar, nós iremos identificar os registros em conflito, utilizando a lógica em que a data inicial de férias da tabela número 1 está contida entre as datas de início e fim da tabela número 2. Então, além desta comparação, nós iremos utilizando a instrução CASE quando a data de início das férias da tabela número 1 estiver entre as datas de início e fim da tabela número 2 ou quando a data de fim da tabela número 1 estiver contida entre as datas de início e fim da tabela número 2. Caso esta condição for verdadeira, ele irá apresentar no seu resultado a palavra SIM. Caso contrário, o resultado será o NÃO. Apenas para exemplificar, eu vou comentar a próxima coluna, pois não está finalizada, para executar esta consulta da forma como está. Percebam que ele já identifica as linhas em conflito, informando, por exemplo, que o funcionário Fábio tem um conflito com as férias do funcionário Eduardo, também exibindo que a funcionária Vivian tem um conflito com as férias da funcionária Andresa. Nós iremos agora calcular quantos dias estarão de conflito entre as férias desses funcionários. Com mais uma instrução case, nós iremos utilizar a mesma lógica anterior, separando para cada condição. Sendo assim, quando a primeira condição for verdadeira, eu vou calcular os dias entre as datas início de férias da tabela número 1 e o fim das férias da tabela número 2. E quando nós utilizarmos a segunda condição, nós iremos calcular a quantidade de dias entre a data de início das férias da tabela número 2 e a data de fim das férias da tabela número 1. Então, caso essas duas condições não forem verdadeiras, eu vou definir que o resultado retornará o valor 0. Selecionando novamente e executando esta consulta, nós temos, além dos registros que encontramos em conflito, a quantidade de dias em que um determinado funcionário estará de férias igualmente com outro funcionário. E para remover a comparação do funcionário com ele mesmo, nós iremos utilizar uma cláusula UER para filtrar os nomes que não são iguais entre a tabela 1 e a tabela 2. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de dar seu like e de se inscrever no nosso canal para valorizar nosso conteúdo. É importante também tirar suas dúvidas utilizando os comentários. É interessante saber que a sua interação também ajuda ao YouTube a apresentar o nosso conteúdo para mais pessoas. Muito obrigado e até a próxima! Muito obrigado! Conheça outros vídeos do canal e siga-me nas minhas redes sociais.